Namastê Beach, você tá bem, você tá legal, eu quero saber e eu tô sempre muito bem, obrigado por perguntar. Vamos falar então sobre um pastor ordinário, mequetrefe, idiota e um monte de outra coisa? Vamos começar! Pois é, aqui na Austrália não se fala de outra coisa. Você sabe que a Austrália é um país que não tem religião. Então, a Austrália é um país onde a gente define como Estado laico. Mas é claro que ela aceita a religião de outros países, porque você tem a liberdade de ser quem você é, acreditar no que você quiser. Mas eu não tô aqui pra ficar falando da Austrália, e sim pra falar de um pastorzinho ordinário, com cara de água de salsicha, um imbecil, um mequetrefe. Eu vou manter a linha porque eu sou uma pessoa muito fina e educada, então eu não vou chamá-los de tudo quanto é nome, porque, na verdade, ele merece, mas eu não mereço. Então, você já vai entender. O que que acontece? Nos Estados Unidos tem um pastorzinho de Araque. Ó, vou ter que ficar com o meu computador aqui, porque eu vou precisar da ajuda dele, porque eu estou com o texto todo em inglês, e eu vou te explicar o que que tá acontecendo. Um pastor dos Estados Unidos chamado Steven Anderson acabou de declarar num dos seus discursos para a sua ávida plateia que gay people, que todo povo gay, deveria ser executado para acabar com a AIDS. E assim a gente teria um Natal livre de AIDS. Pelo amor de Deus! É, pelo amor de Deus! Porque se Deus existe, como é que Deus pode permitir que uma aberração dessas use o seu nome pra falar tamanha idiotice? Porque, olha, paciência tem limite, né? Esse pastorzinho mequetrefe que tá falando essa coisa deve ser um daqueles boiolas pra lá de enrustido, né? Porque não existe explicação pra tamanha... Tamanha o quê? Como é que eu vou definir esse cretino? Melhor não definir, abafa. Eu vou tá lendo contigo o que diz o texto, tá? Olha só, ele diz que qualquer pessoa que for homo ou bissexual tá tudo na mesma categoria. E ele disse que a AIDS é um julgamento de Deus. Ou seja, sodomizar que é a forma como a Bíblia poderia chamá-los. Invecei demais. Então, foi num desses sermões que aconteceu no dia 1º de dezembro de 2014 que essa abominação, que essa coisa aqui horrorosa disse que tinha encontrado a cura para a AIDS. Parabéns, imbecila! É muito idiotice pra uma pessoa só. Dá-me paciência, viu? Porque, ó, burrice tem limite. Mas pra algumas pessoas não tem, né? É, corta. Ele tava falando num desses sermões pras pessoas lerem o Levíticos. Eu já li algumas coisas de Levíticos e eu acho que é outra abominação. Eu não consigo entender como é que pode ter nesse livro sagrado esse Levíticos. Porque fala umas coisas absurdas como apedrejar a mulher, matar, enfim. Então, que porcaria de livrinho é esse que tá dentro da Bíblia que fala que essas coisas são possíveis? Ah, mas então os estudiosos da Bíblia já vão me atacar dizendo assim. Mas aí você tem que interpretar. Então, vamos interpretar tudo pra nossa época e vamos deixar de ser cabeças tão fechadas. Pessoas tão imbecis, tão idiotas. Porque não tem o que falar. Não tem. Respira, Emerson. Respira. Eu fico tão descrente do ser humano porque eu não consigo acreditar que um monte de pessoas consigam seguir e acreditar uma aberração como essa. Um ser humano desprovido de qualquer tipo de inteligência. um ser humano tão preconceituoso. Um ser humano que pratica tanto ódio. Um ser humano que fala idiotices. E esse tipo de gentalha continua solto. Não tá preso. Eu não consigo entender. O que essa pessoa tá falando é basicamente pras pessoas saírem matando todo mundo. Se você acha que aquele fulano lá é gay ou se você acha que aquele ser humano é bi você pode matar porque daí você vai tá curando a AIDS. Primeira coisa, vamos falar pra esse imbecil que a AIDS não é uma doença que ataca simplesmente o povo gay. Que não ataca simplesmente quem é homossexual. A AIDS tá aí atacando todo mundo e continua crescendo por falta de informação. Então ao invés de abrir a boca pra falar tanta porcaria por que que não vai estudar e falar pras pessoas se precaverem, se protegerem fazendo sexo com cuidado, com proteção ao invés de mandar as pessoas saírem matando outras pessoas pra acabar com a AIDS. Não é assim que se acaba com a AIDS. A gente acaba com a AIDS com informação com cuidado com o discernimento. E primeira coisa, a gente tem que ter discernimento pra saber ouvir o tipo de merda que esse tipo de gente fala. Porque esse pastor e cocô é a mesma coisa. Tá ali no mesmo naipe. Aliás, eu acho que cocô é até um pouco melhor. Vamos ler um pouquinho mais das coisas que esse imbecil falou. E aí ele fala Então, meu amigo, essa é a cura da AIDS. E que isso estava lá. Essa informação estava lá, na Bíblia. E que se a gente fizesse isso, todo mundo estaria economizando milhões de dólares em pesquisas pra cura da AIDS. Porque a AIDS já tem cura. Basta exterminar essas pessoas. Porque se você executar os homossexuais como Deus recomenda, a gente não teria todo esse problema de AIDS. Gente do céu, será que eu consigo terminar esse vídeo? Porque eu estou começando a ficar com dor de cabeça. Aí diz aqui que a audiência dele estava rindo disso. Mas não dá pra saber se eles estavam rindo porque eles estavam acatando e concordando com o que ele estava falando ou se eles estavam rindo dos absurdos que esse pastor estava falando. Mas se estava seguindo ele, é bem possível que estavam concordando, né? Porque só gente imbecil pra seguir um pastor imbecil como esse. E ele falava mais Nenhuma bicha é permitida nessa igreja. E não existe lei que seja contra isso. E aí ele fala mais. Ele fala que todo gay é pedófilo e que seria uma ameaça a todas as crianças da congregação. Meu Deus! É mais e mais merda da boca dessa pessoa! Ah! E outra coisa que esse imbecil também conseguiu falar é que toda mulher que usa de métodos contraceptivos é mais que uma vagabunda, é mais que uma vaca. Então tá. O meu recado pra esse imbecil é que ele deveria estudar a Bíblia se bem que eu não leio esse livro eu não acredito nesse livro mas pelo que eu sei o que as pessoas sempre falam é que Deus é amor. Então eu acho que a Bíblia dele é a Bíblia do diabo, só pode ser. Porque não tem uma explicação plausível pra aguentar esse tipo de jegue esse tipo de aberração que infelizmente rodeia outros seres humanos. É uma pena. Você me desculpa se o meu tom de voz ficou um pouco alterado mas eu não consigo entender como é que a gente ainda consegue conviver com pessoas tão ordinárias e cretinas com pessoas tão limitadas como seres humanos com pessoas tão mequetrefes, tão baixas. Eu não tô aqui pra defender povo gay povo bi, povo hétero, nada disso. Mas eu não consigo entender porque que uma fatia da população consegue fazer com que um ser humano como esse que deveria estar dando exemplo fale tanta merda, tanta atrocidade. Mas as pessoas têm que aceitar e respeitar o que o outro é. Mesmo que isso não seja o que você acredite pra sua vida. Entende onde eu quero chegar? Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado do meu vídeo não dessa atrocidade que esse imbecil falou. E você? O que você acha desse bafafá todo? Você concorda com esse pastor imbecil? Com esse pastor que deve ser um nada? Ou você acha que ele tá certo? Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bicho. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho